Para participarem na reunião de pais, primeiro que tudo, têm que instalar no vosso dispositivo uma aplicação que se chama Teams. Para isso, têm que entrar na loja, pesquisar a aplicação Teams. Teams tem um símbolo roxo com T, assim como este, portanto, clicam em Instalar. Agora que a aplicação já está instalada, basta clicar em Abrir. E, de seguida, têm que agora colocar o username e password que foi fornecido pelo professor, ao mesmo tempo que o link deste tutorial também foi fornecido. Portanto, para isso, têm que clicar em Iniciar Sessão. Depois, colocam o username que vos foi fornecido. Neste caso, eu vou colocar este aqui. Ou seja, começa sempre com 4 dígitos, que é o número de processo do vosso educando. E depois é sempre arroba al.aebf.pt. Clicam em Iniciar Sessão. Depois, colocam a palavra Páscoa, que também vos foi fornecida. Atenção às maiúsculas e minúsculas. Portanto, têm que seguir exatamente como está lá. Clicam em Iniciar Sessão. Portanto, neste momento, estão a entrar no Teams com a conta do vosso educando. Clicam em OK. Portanto, permitem sempre tudo. Depois, clicam em Seguinte. Novamente, Seguinte. E, por fim, em OK. Agora, neste momento, vocês já estão no Teams. Vão aqui em baixo. Tem um símbolo que diz Equipas. Depois, vêm neste momento, quando for muito perto da reunião, e clicarem em Equipas, vêm no canal, neste caso, onde diz Geral. Tem ali uma câmarazinha roxa. Isto significa que a reunião já começou. Portanto, vocês clicam aqui em cima de Geral. E basta só clicar em Participar. Quando clicam em Participar, dizem OK. Clicam em... Aqui tem a situação do vídeo. Se querem o vídeo desligado ou ligado. Aqui o microfone. Neste caso, eu vou desligar tudo. Mas vocês depois podem fazer como entender. E clicam em Participar agora. Neste momento, portanto, eu estou a entrar já na reunião. Pronto. É simples. É só isso. E depois, no fim, é só desligar a reunião.